Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTVE, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Sejam todos bem-vindos à Colônia Murici, um encontro com a tradição polonesa no Paraná. No programa de hoje, você irá conferir o melhor do turismo gastronômico. Muito entretenimento, lazer, diversão. Bora conferir? Música Colônia Murici, tecnológica, com todas as informações aqui, já com um mapa informativo, identificando, para você que vem visitar a Colônia, um pouquinho de cada estabelecimento, como, por exemplo, a gastronomia polonesa, restaurantes com chope artesanal, panificadora, o morango, que é tradicional aqui também na Colônia, o pesqueiro, e o bacana, o fácil acesso, que você pode vir da 376, da 277, muito simples chegar aqui na Colônia Murici. E para se identificar, QR Code de cada um dos estabelecimentos aqui da Colônia. São esses que vamos conferir aqui no Vambora Viajar. Vável é o grupo folclórico polonês aqui na Colônia Murici. Muito prazer a todo o grupo. Eu estou ao lado da Luciane e também da Terezinha, que é a... Presidente. Presidente aqui do grupo. Agora me contem um pouquinho qual o significado de Vável. Então, o nome Vável, ele é o nome de um castelo lá de Cracóvia, né? Ih, estou curiosa, esse é o mascote? É, na verdade, o dragão é o símbolo, né, do nosso grupo e também do castelo, porque lá no castelo de Vável tem a lenda do dragão, né? Ai, qual que é a lenda? Agora eu fiquei curiosa. Então, conta a lenda que o dragão vivia em uma das colinas, né, embaixo do castelo de Vável, e começou a sumir pessoas, né, lá do reino e o rei prometeu que quem eliminasse, acabasse com o dragão, né, teria a mão da princesa, da filha dele, né, em casamento. E daí foram vários soldados, né, várias pessoas e no fim das contas acabou que um sapateiro foi lá e recheou uma ovelha com enxofre e mais alguma coisa que eu não sei o que que é, né? E deu pro dragão e daí o dragão explodiu, né, e daí viveram felizes para sempre. Uma história muito feliz, como a deste grupo, não é mesmo? Aliás, como que funciona a dança polonesa? Estamos aqui acompanhados da professora, uma delas, aqui tem outros professores também. E me contem, como que funciona a dança polonesa? Desde as vestimentas muito bem trabalhadas, coloridas, é característico da Polônia o colorido? Sim, muito característico. Cada região da Polônia vai ter um traje diferente, então, cada traje aqui é uma região, é como se fosse um estado do Brasil, só que na Polônia. Cada região vai ter um passo, um passo diferente, um canto diferente, isso que compõe toda a cultura linda da Polônia, né? É maravilhosa! Agora me mostra um pouquinho, algum dos seus alunos pode mostrar o passo e o lindo cântico? Claro, a gente vai mostrar um passo bem tradicional da região de Lublin. Acho que o traje de Lublin é da Helenice, que ela está usando. Então, usa duas saias, um colete, uma grande coroa de flores com fitas. E as crianças vão mostrar como que é e a gente vai cantar um pouquinho, então. E aquele é o traje masculino. Não, aquele ali é de outra região. Não, é de outra região? Outra região? Qual região? Aquela ali é de Cracóvia, de Uovitch. As duas meninas aqui estão de Gésfim. Essas aqui são de Chesim. Eu sou de Cracóvia, eu sou o par dele. Ah, que maravilha! E ela também está de Chesim. Lublin seria o par da Helenice. E a Lys está de Yurko. Lindo demais! Estão de parabéns. E agora vamos? Vamos lá? Então a Juliane e o Francisco vão mostrar o passo para vocês. Vamos preparar? Cinco, seis, sete, foi! Tantzui Mahatantzui Piru, Tantzui Mahatantivá, Iegnego Mimamadaua, Ugego Seu Pequá. Parabéns! Sucesso, Vábel! Grupo Polo Clórico Polonês. E Teresinha, uma mensagem ao nosso público. Desaproxame do Colônia Murici e vitame serbete. O que significa? Venham conhecer a Colônia Murici. Bem-vindos de coração. Agora o nosso grito! Valeu! Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Júnior, muito prazer. Prazer. Proprietário da casa e já chegou chegando. Isso aí, para acompanhar o pirogue, suquinho de morango aqui da Colônia também. Por favor, se sente ao meu lado. Que apresentadora é essa que já chega comendo, já chega degustando. Isso, na parte boa. Mas o lugar é assim como esse, tem que ser assim, né? Isso aí, isso aí. Aproveitar. Aproveitar os pirogues ali para um domingo maravilhoso de sol. Tá lindo, hoje o dia promete. Agora, Júnior, me conta, a localização é estratégica? É, estratégica é um pouco de sorte, né? Eu sou nascido e criado aqui, então foi o útil e agradável, né? Começou com a primeira casa lá da frente. Isso, isso. Você morava aqui também. Isso, moro aqui ainda. Até hoje moro aqui. Lembranças de infância da Colônia. Isso. A casinha ali foi um presente de grego para minha mãe. A gente foi... A história é longa. O ex-dono dela queria... A prefeitura queria tombar com o patrimônio e tal, ele não queria. Aí um dia a mãe chegou lá para pegar a mexerica, que a gente pegava a mexerica dele para fazer a geleia para o pirogue. Aí ele falou, ó, se quer a casa, leva. Aí a gente desmontou e montou aqui. Madeira macia, esse estilo típico colônia. Isso, dos primeiros imigrantes ali, né? De 1870 e tanto ali, né? Porque existem algumas casas que se repertem aqui. Aqui na Colônia tem umas três e daqui da Colônia foram para o Bosque do Papa também, né? O famoso Bosque do Papa. Confiram as imagens. Agora, uma curiosidade, Júnior. Aqui, esse grande salão, ele também é típico de madeira polonês. Porém, não tem feito... Isso, 2018, né? Ele é recente, né? Eu construí já pensando em trazer um pouco da memória arquitetônica, da Colônia em si, né? E a gente fez já nos moldes antigos ali. Ambiente muito convidativo. Eu e a Arnes já apreciamos muito, tiramos muitas fotos lá fora. Pontos Instagramáveis não faltam. Aliás, eu encontrei figo. Eu encontrei planta suculenta. A tua mãe... Ah, ela é uma linda artista. Também artista plástica. Gente, até me arrepiei agora, porque... E na cozinha também, né? O meu braço direito ali. Artista, inclusive, sacra. Sim, também, também. Ela faz as restaurações, imagens. Agora, me conta um pouquinho, Júnior. Agora, vamos ao que interessa. O pirogue. São vários os tipos, não é mesmo? Isso. Esse aqui? Esse é um de carne suína. E ele é cozido. Isso, é cozido. A massa em si leva água, trigo e ovo, somente. Aí, a gente tem oito sabores salgados no buffet. E a gente passa servindo mais quatro sabores doces ainda. Que são os diferenciais, que não é comum aqui no Brasil em si, né? Servir os doces. Massado, né? Tenho dois assadinhas. Maravilha. Agora, me conta um pouquinho a história do pirogue. Então. O pirogue, tipo, é de umas... Entra ali no quesito até das sete comidas mais conhecidas do mundo, né? Então, ela é muito antiga. Não tem a disputa ali que o pirogue é polonês ou ucraniano, né? Bem antes disso, é lá pelos chineses, lá da Rota da Seda. Que entrou na Polônia. Gente, eu naquela briga que era de ucraniano. É, mas é bem anterior, né? Aí, cada país foi se adaptando, né? Usando os seus recheios, o que tinha em si, né? Na mão pra poder fazer, né? Que ele vem... O pirogue vem de uma comida barata, né? Pra suprir ele até na Polônia, que ficou famoso na guerra e tudo mais, né? Inclusive, era uma comida que na época se sustentava bastante. Muito, 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 né? Justamente por isso. E agora, adaptado ao paladar brasileiro. Brasileiro. Polonês pra brasileiro. Esse é o que mais carrega sabores polonês, né? Esse é um com shiitake e repolho, né? Com molho branco também de cogumelo. Galera, na medida certa, massa leve, muito gostoso. Agora, pra quem quiser conhecer a casa, um convite. A gente atende somente aos domingos, por enquanto. Aí, pro almoço, das 11h30 às 3h. Então, fica o convite ali. Quem quiser saborar um pouco da gastronomia polonesa, a pirogue está de braços abertos ali. Vem pra cá, galera. Venha conhecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, pessoal. São José dos Pinhais é realmente muito rico na hotelaria. Mas nós, a equipe Vambora Viajar, optou pelo La Dolce Vita Parque Hotel pra se hospedar. Eles também têm uma unidade, a Matriz, em Tijucas do Sul. Mas vamos conferir essa unidade de São José dos Pinhais. É o hotel que escolhemos pra se hospedar. Bora lá? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao La Dolce Vita Parque Hotel. Obrigada. Essa é a chave da sua acomodação. Vocês ficaram na acomodação estándard, tá? Um chavezinho. Podem ficar à vontade. Show de bola. Vamos conhecer. Combinado. Ó Té. Amor. Música 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 Agora chegou aquela hora que vocês de casa estavam esperando para conhecer o carro-chefe da cabanha. Olha, eu estou lisonjeado porque estou exatamente no coração da casa, mas com o grande chefe. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado a gente por estar visitando a gente aí, né? Rodrigão, você faz a diferença aqui na colônia. Eu queria entender por que o nome cabanha. Então, muita gente vem com essa pergunta. Cabanha é um criatório de cavalos, né? Então, antigamente a gente tinha uma criação de cavalos crioulos e hoje temos alguma coisinha ainda, mas em volume menor. Então, o restaurante hoje é o restaurante, mas até 5, 6 anos atrás eram as minhas cocheiras dos meus cavalos. Que coisa linda, que história. Tem muita história aqui. No decorrer desse bate-papo vocês vão conhecer um pouco mais. Mas como eu estou exatamente no coração da casa, agora ele vai colocar a mão na massa. O que nós estamos preparando para eles de casa hoje? Então, hoje vamos preparar várias coisas, né? Mas vamos começar aqui com um bife de chorizo de wagyu. Aquele boizinho japonês diferenciado para o telespectador ficar com vontade e vocês, com certeza, degustarem, né? As imagens falam por si só. Agora, chefe, Rodrigo, me diga uma coisa. Eu estou vendo que o seu menu é bem vasto e variado, né? Você tem aqui as quintas-feiras. Tradicional, rabada, né? A gente tem todo o cardápio, mas a rabada é o carro-chefe, né? Aí, na sexta-feira, a gente tem aí o cardápio completo, mas o pessoal vem para a noite para comer um hambúrguer. Aquele hamburgão caseiro, medonho, né? Tem até o robusto do cardápio, que é fora do comum. Bom, aí temos aí um variado de entradas, porções, acompanhamentos, nossas carnes e pratos inusitados, né? Como, por exemplo, a nossa famosa beterraba assada com peço de amêndoas e queijo de cabra. Nossa provoleta especial. Temos também, desde um canudinho de maionese, acostumado a comer em festa de aniversário, aqui tem também. Aliás, você falou em aniversário, vocês fazem eventos aqui, inclusive leva a festa até a casa do cliente. Vamos até vocês também. Ai, que bacana. Bom, eu estou vendo agora que a carne já está praticamente no ponto. Aliás, tem esse diferencial, né? Não só do ponto, mas também do corte, é isso? É, aqui estamos fazendo um bife de chorizo. Então, já vou praticamente tirar eles, para quem, os amantes da carne, que gostam daquela carne mal passada e tal. Então, já está na hora de tirar e... Saborear? Saborear ela, né? Bora lá, pessoal. Vamos degustar e experienciar o melhor da casa. E aí, família? Quanto tempo vocês frequentam a casa? Desde o início. E gostam daqui? Somos apaixonados. A gente vem toda sexta. Ai, que bacana. E você, gosta? Somos muito fãs, né? Da comida, da culinária daqui. Uma culinária maravilhosa, rústica. E aí? E aí? Tchau, tchau. Rodrigo, muito obrigada. Realmente a experiência aqui foi incrível. Uma verdadeira explosão de sabores, dá pra se dizer. Fico feliz. Tanto um ambiente externo, um acolhedor, pode trazer família, propício pra amigos, inclusive pra festas. Com certeza, né? Nosso atendimento aí é variado, né? De quinta a domingo, mas em outras datas também a gente atende eventos, tanto aqui quanto externo. Temos uma proposta do restaurante lá dentro e temos uma proposta do restaurante aqui fora, onde a gente tem a área de fogo de chão, a parte de defumação. Então aqui fora a gente faz mini festivais, um day use, tipo assim, um dia que a pessoa vem, a gente publica no Instagram, vem a passar o dia conosco na cabanha. Em contrapartida também temos o formato lá dentro, com variadas opções que vocês viram. Então, pra você que quer aproveitar, quinta e sexta à noite, janta, sábado ao dia inteiro, almoço e janta. E no domingo aquele moço especial com a família, né? Com as crianças, brincando. E a gente aproveitando uma área verde, a colônia, a área rural. Toda a área rural da colônia Murici, que é sensacional, é um programa maravilhoso de final de semana, com certeza. Redes sociais, entrem em contato, WhatsApp e vambora se deliciar. Com certeza, vamos pra lá. E aí, Pri, pronta pra curtir? Agora é hora do show! Bora lá! Aquapark Sertanejo! Galerinha, pensa num lugar que é pura diversão. Na água, na terra e no ar. Eu já tô dançando porque a música não para. Hoje é dia de curtir, é praticamente um day use. Recanto Sertanejo Aquapark. Bora curtir, galera! Pra você ver que aqui tem segurança, sinalização. Quantas piscinas no total, cara, tem uma aqui, duas, três pra criança, uma mais fundo e um tobogã. Então, olha só a quantidade de piscinas aí, deve ter muito trabalho aqui. Tem, tem muito trabalho. Mas aqui é bem seguro porque a família, as crianças curtem a vontade, é isso? Sim, segurança em primeiro lugar. Qual é o seu nome? Bernardo. Ó, o Bernardo é um dos salva-vidas que vai curtir com você aqui no Recanto Sertanejo Aquapark. Bora lá! E essa é a dose de diversão, hein, família? Primeira vez aqui. Primeira vez. E vocês são de onde? Telemaco. Vieram de longe, hein? Pegar o sol, curtir. Como se fosse um clima de praia. Isso, aham. Qual que é a sensação? Ah, é muito bom, né? Muito gostoso, muito divertido. Qual dos brinquedos que vocês mais gostaram? Ah, eu acho que de todos. E o menino, olha só. É o Heitor? Heitor! Olha só, vai pegar o suparão, hein? Muita brincadeira, bora curtir. Com licença, família. Aqui é o pessoal do Vambora viajando a TV Paraná Turismo. Estão curtindo o passeio? Muito bom. Vocês estão vindo de onde? São José mesmo. Ah, São São José? São José mesmo. Frequentam sempre aqui? Primeira vez. Ah, que bacana. E como foi a sensação? Bem bacana. Valeu a pena? Valeu a pena. Recomenda? Recomendamos. Maravilha, bom passeio pra vocês. Obrigado. Bora curtir, galera. Olha lá que é só o começo, galera. Refrescante. A cara do verão. Felipe vai preparar um super drink pra nós agora, hein? Vamos curtir o verão. Fernando, hoje o dia tá só começando, né? Graças a Deus. Isso aí. Oh, maravilha. E a galera curte aqui? Curte bastante. Com esse calorão aí, todo mundo, né? Tem que aproveitar essas piscinas aí. Sensacional. Vem pra cá você também. Vem. Guilherme, Rafael. Estou gostando de ver um menino que já entrou na água, hein? O que vocês estão achando daqui? Está bem da hora. Da hora. Show de bola. E a primeira vez aqui? É a primeira vez. Vocês moram aqui perto ou não? É, moro no centro de Curitiba. Opa, que legal. Ih, não, ele falou minha língua, não. É, nós só falamos em japonês. Show. Descendência japonesa. É. Natural de Japão ou não? Aham, é, ela também veio da lá do Japão. Nossa, que prazer. Sejam todos bem-vindos. Estão gostando do Brasil? Estou gostando. Curitiba, São José. É, está muito bom. Muito prazer, família. Se divirtam. Obrigado. Olá! Vamos lá! Vamos lá! Galera, depois de se divertir horrores nesse parque aquático, bateu aquela fome, né? Uh, que delícia! E parece que quem manda bem aqui é um tal de Carioca! Venha, Carioca! Estamos super curiosos do prato da casa! Qual que é o prato? Hoje é um camarão, a milanesa e a batata frita pra vocês! Gente, sensacional! Obrigada! Valeu, Carioca! Bora, Marcel, curtir um pouquinho com a gente aqui, não é não, Pri? Bora viajar, bora degustar! E aí, galerinha! Curtiram o Recanto Sertanejo Aquapark aqui na Colônia Murici? É! Eles trabalham todos os sábados, domingos, vem pra cá você também! Pra mais informações, tá aqui abaixo, todas as redes sociais e também o WhatsApp, pra você fazer a sua reserva até mesmo pra eventos, não é isso? Também é aqui que encerramos mais um programa Vambora Viajar! Você curtiu a gastronomia, a diversão, a cultura polonesa e italiana? Não esqueça, galera! Acesse na Integra no Instagram... Vambora Viajar Oficial! E também no YouTube, Vambora Viajar! Até o próximo destino! Eu fui, ela também! Voltamos já já! Vambora Viajar! Vambora Viajar! Vambora Viajar! Vambora Viajar! Vambora Viajar!